O homem pegou fama te errar, te errou de safado quando tem duas mulheres Às vezes não é por vaidade, é por necessidade, o homem faz o que não quer A mulher muitas vezes se acomoda, deixa de ser carinhosa Por qualquer motivo que brigar A outra só me recebe com carinho, abraça e muito beijinho, ela me faz toponé O homem só é feliz e satisfeito, se tiver dentro do peito Um amor de duas mulheres Lá, Cicinho Sou feliz, como essas duas paixões Elas vivem brigando pelo meu coração Sou feliz, como essas duas paixões Elas vivem brigando pelo meu coração O homem pegou fama te errar, te errou de safado quando tem duas mulheres Às vezes não é por vaidade, é por necessidade, o homem faz o que não quer Mulher muitas vezes se acomoda, deixa de ser carinhosa Por qualquer motivo que brigar A outra só me recebe com carinho, abraça e muito beijinho, ela me faz toponé O homem só é feliz e satisfeito, se tiver dentro do peito Um amor de duas mulheres Sou feliz, sou feliz, com essas duas paixões Elas vivem brigando pelo meu coração Sou feliz, com essas duas paixões Elas vivem brigando pelo meu coração Arrocha o nó Chegando mais sucesso Sedantas ao vivo Chegando mais sucesso pra você curtir Ao vivo Sedantas É hoje, menino Chegando mais sucesso Chegando mais sucesso assim comigo, olha Puxa mais sucesso Arrocha mais sucesso Arrocha mais sucesso Sim Vem comigo assim, ó Ei, ei, você, força um instante Eu estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, 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 você, força um instante Estou aqui querendo te ver Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da nossa paixão Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Que na vida que eu quero Venha pra mim Você é a dona O meu coração Arrocha o nó O menino é bom E aí E aí E aí Essa vai pra o nosso amigo Janaílson Janaílson lá da mototaxi Alô, Janaílson Lá em pé da redonda O menino seguro Janaílson, o menino namorador Perdi aí Janaílson, o rapaz que bota a ponta Na minha casada Tudo de pesqueira Ei, ei, você, força um instante Eu estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei, você, força um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da nossa paixão Você é uma vida pra mim Tudo que eu quero Venha pra mim ser a dona Do meu coração Arrocha o nó Nada feito É ao vivo Vou chamar de sucesso, menino Vamos levar aqui um sucesso Um sucesso bom Essa agora vai pra família Guimarães Na cidade de São Paulo, viu E vai também pra nossa amiga Juliana No sítio Barriguda de São Aró Fora Janaílson Acaba namorador da peste Janaílson, o menino sabido Que pena que não cresceu O menino é bom Tu jamais sucesso É, se eu menino mostrar sucesso assim Olha Tem mais sucesso comigo, vem Arrocha assim Daqui a pouquinho o nosso amigo Gessino Gessino Ceresteiro Isso, já tem Pode ter pegado, já tem Está aí agora Essa também vai pra nossa amiga Vera Na cidade de São Paulo Alô, Vera Vera, namorada de Janaílson Eita, cava da peste O bicho é namorador Você morava no meu coração O tempo todo estava em tuas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que deve vier Você foi despejar Deu meu coração Pumba baixo Vai morar no peco da decepção Vem E você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Essa daí vai especialmente Para o meu ex-amor, viu? Cura você Bora lá, José Carlos, meu amigo Acho nó Pega a negra, vem aí Da sua vozinha, viu? De novo Essa daí vai especialmente Para o meu ex-amor, viu? Você morava no meu coração Inquilina 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 Você foi É o melado É o melado Janaílson de melo, né? Não é porque é melado Muito bem É sucesso assim Puxa, puxa menino assim, ó Vem Vai Agora vai, vai Vai, Janaílson Vai até o chão, Janaílson Vai É hoje que ele paga Todo mal que ele te fiz É hoje que ele paga Todo mal que ele te fiz Camelo tá ok Sobre a ceia tá ok Maquiagem tá ok E volta por bailar Por desespero do seu ex E volta por bailar Por desespero do seu ex E volta por bailar Por desespero do seu ex E volta por bailar Por desespero do seu ex Mas ele se tomba Ele vai se arrepender Ele se tomba Ele vai se arrepender O bom bebê dessa nunca Mas ele vai ter O bom bebê dessa nunca Mas ele vai ter Mas ele se tomba Ele vai se arrepender Bota, menino Sucesso, olha Vai Arrocha o nó Fãzinha que eu sou mestre do velho Fãzinha que eu sou mestre do velho já já Peça pra avançar o som E a gente vai curtindo com a live maravilhosa Vai Olha, pega meu menino Arrocha, vou deixar assim no celesteiro Vai Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Pasco Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Olha um velhinho no meio do céu Uma notinha doce na doce Uma tragédia vinha acontecer Espinhaço do velho Começou a adorecer Olha um velhinho no meio do céu Uma gatinha nasce na doce Uma tragédia vinha acontecer Espinhaço do velho Começou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Lasca Espinhaço Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Olha, gente Quem quiser fazer algum pedido de alguma música Pode falar Faça aí os pedidos que a gente vai tentar Essa raiva Sucesso Sucesso Toca pra vocês aqui, viu Fazer o som Bora lá de bisgui Só toca Sucesso O senha Solové Quebrou Espinhaço No Quebrou No Alves Está dele Está no sítio Espinhaço Vai Olha um velhinho no meio do salão Uma novinha dançada Olha o papo Que você tem do forró Daqui a pouquinho teremos Silvano Salles Pra Janail Daqui a pouquinho Quebrou Espinhaço do velho Lasca Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Eita Mais sucesso Menino Vai Essa menina aí É sucesso novo Passado é bom Vai Sucesso Aviões Vamos 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 Esquentar Oi Não chore não Que ele volta um dia Ela volta Sim E Pare Se enganar Vale A de só Se machucar Tá me deixando Calera E Admira Aí Tá com saudade De mim Tá saudade Só meu beijo Esse teu namoro Tá de canto feio Deixa logo esse sujeito Volta Vem pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui Só pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda tu me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Volta logo o amor da minha cama A cidade inteira Vai Com menino Vai 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 Toma no recifo aí Quando a gente É verdade Sim Breve logo no recifo Breve logo Sim Vai Ai Um gato Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui Só pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Volta logo Deixa logo esse sujeito Volta logo aqui Só pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Então volta na minha cama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Então pra que se tu se enganar A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Então volta Pra me amar A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Volta logo Vem pra minha cama Não se engana Vem pra minha cama É diferente o esquema aí Oh, oh, sucesso, menino Puxa, mais sucesso Essa agora vai especialmente Pra Lenilda, viu Lenilda Santos Se quiser pedir uma Lenilda Peça aí que a gente Vai tocar pra você, viu Lenilda Santos Vai 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 Vem pra mim Pra nossa amiga Vera Em São Paulo Essa vai pra você, Vera Arrocha o nó, vai Sim Vai Respeita o comandante Respeita o saldo de madeira Oh, sucesso menino Arrocha o nome do som Fazer um bom sucesso aqui Arrocha o nó Sucesso, vai não ganhar sucesso menino Arrocha o nó, vai Ser bom, até Ser no tarinho Bota lá pro ele logo Essa aqui é pra fanzinho aqui Perdei mais o São João, né E teve o São João esse ano pra gente Olha o passado que é bom assim, ó Essa vai para a Vera Lúcia dos Santos Na cidade de São Paulo Vai lembrar o São João aí, ó É isso O passado que é bom, viu Não tivemos o São João esse ano Mas A lembrança fica, né E agora vamos fazer uma sequestrasinha Arrocha, né Oi Arrocha Passado que é bom Essa pra quem você trouxe as coisas aí Segura já assim Vera Lúcia Vera Lúcia Vera Lúcia e Leninho dos Santos Você morava no meu coração O tempo todo Arrocha no arrocha Vai entrar em segundo quiser E fazer o que der que vier Arrocha aí Arrocha aí Você foi despejada do meu coração Esse cara é menino Hein, do Anarri Vai morar no veículo Dessa que samba Vai, Zé Arrocha Você foi A minha dama Segura, Jacinho Que linda Jacinho já joga a gente Arrocha na frente Minha vida A pior Eita Já fui bonita Que linda Segura, Matheus Graças a Deus O menino dos dedinhos de ouro Vai, Matheus Matheus dos tacados Isso Arrocha o nó O menino é bom O menino é bom demais Vai Tira os pés do chão Olha, levantou Vai, Matheus Olha, Matheus Segura Ó, tá furando E não toca mais nada Matheus Vai lá De um vezinho só Beleza, gente? Já tá fazendo o som Vídeo aí, ó Muito bem Puxa, menino Sim Você é relembrando o som Bom, o ré lembra do São João Esse não Mas aproximando Se você quiser Ó, tá um só jogou Eu venci no Comemorar o set A dança pelo São João Barreia com Margem Eles ganham Pirá de Orandeiros Nossa Dali Ferreira Que da Folha São Beleza, gente? Já tá fazendo o som Pringar o chão Comor em café Entre na mesa As morenhas Vai ser que Ficou Uma alegria Quando for outro dia Tem mochada Com o seu Ficou da vida Errei Mas não Se Deus Que já chegue lá Esse ano Vou melhorar Do set Não Pé Mas a De Salva Em Agu Margem Eles Melhor Tirar As Grandes A Massa Dali Ferreira Tirar Fogo São Cozinho Eu Descindo Vou Embarar Do set Amigas São João Barreira Tomar Jureira Pois Melhor Tirar Virendeiro São Saca E Terreiro Que na Pega São Presente Na Menina Brincar Comor em café Sempre na mesa As morenhas Seguem Com Alegria Quando Pouco Cinco Dias Tem mochada Concentra Jura Mente Esse Hino Aqui Tem que Desrepender o São João Né? Né? Mas tudo Melhorável Eu Esse Ano Vou Embora Do set Amigas Saber São João Carreira Com Mar De Ler Virende Tirar Girande A Moçada No Ferreira Eu Descindo Vou Embora Do set Amigas Saber São João Carreira Com Mar De Ler Virende Melhor Tirar Girande A Moçada No Ferreira Tirar A Correira São Correira Minha menina Fica Virende And Vamos E Café Sempre Na Mesa As Morenas Já Sempre Toma Levia Quando For Outro Dia Tem Bochar A Gão Certiza Son Sonjão Sonjão Vem Seu Dinha Venci Hoje Arrocha só, aí é bom Aí é bom Aí é bom Ano que vem dá com a vida balança Mas vai ser mesmo assim, viu? É o Rojão vai ser Mas no nome da feira Numa noite de borró É terra e chão É chão e pó Vinha mano estrelada Mas rolou a rebota E paixão Acesa com a luz do sol No nome da feira Vou morar em Senharó É terra e chão É chão e pó Vinha mano estrelada Mas rolou a rebota Paixão Acesa com a luz do sol Tinha Tinha saudade O derradeiro Amor Vai bater no meu barão E aí Amor Meu barão Na solidão Nesse lugar Hoje é São João Nossa alegria É poder voar Chegou meu povo Que o porro já terminou Chegou meu povo Que o porro já começou Chegou meu povo Que o porro já começou Fora meu povo Que o porro já começou Olha pra que vamos agora Na malvela Que cantinho Você tá vazio Vão dividir aí Matou seu beijo Assim não terminar Essa é boa Essa é a boa Na malvela Do cantinho Puxa menino Mais uma Segura a eta Essa vai pra eta Viu? Isso Segura É antiga Isso Essa é boa Essa vai pra eta Tira o sofá da sala eta Pega o maridão Enquanto pega Toca a sabonete Oi? Que estuda com as antigas Alephantú Vai Zé Alephantú Alephantú E olha lá Tô linda Zé Segura Diabo Que é safonatinha Qualquer indício Mas é que o safonete Ele só tocava E Boa noite Boa noite Quem é Quem é Quem é Quem é Tum Vale na roça Mineiro Vale na roça É bom demais Vale na roça Foi até Só raiar A casa Tava cheia E se ciranda Estava tão gostoso E aquele Rebolice Mas é que o safoneiro Ele só tocava Estava isso Segura a Eta Vai Volta a pegada Eita Volta a rodar Vem Tempo bom Que não volta mais O safoneiro Vem Querendo agradar Diabo Que é safonatinha Toca É indício Mas é que o safoneiro Ele só tocava Estava Sabe É chegando mais um CES Segura A Eta Tá dizendo aqui Eta Porra Volta a gota Segura Esse é o 14 O que é bom Nunca morre Vai vir agora Sucesso Menino Vamos no acisão Agora Vamos no velho acisão Agora Puxa menino Opa Primeiro acisão Já faz Uns 10 anos Que eu fico com a acisão Lá na agonhinha Muito bem Esperando o meu amor Esperando o meu amor O Mocotá do Ferreiro O Porto se esquentou Já é madrugada Já chegou Quem eu queria Foi da vida Da sorte Da Vem Vai lá Vou cantar com alegria E cê Você me alcança E a boa Vai De arranho Arrocha na areia Pinha sereia Sanjão É o amor Arrocha na areia Arrocha na areia Pinha sereia Sanjão É o amor Nossa amiga Bota pegado Nida aí Chama Belu Nida e bota pegado mais Belu aí Faça o seu papo Faz o Luciene Essa vai pra nossa amiga Nida Na capital do povo Vinha raiô Vinha sereia Sérgio é um amor Bora, Luciene Luciene, pé de valsa Uma hora dessa ela tá dentro de casa dançando Já tomou umas duas, Luciene, hoje? Se tomou, sei que tá dançando Só o Luciene aí, ó, tem que guaiar a turma aí com a gente aí Errei? Segura a menina Vamos lá, quem tiver doente É pra se tu baixar Pra você dançar, viu? Vamos parar aqui, Vandir Isso Errei, Luciene, só o botão de agente aí Puxa, Martela, se você salveu assim Ela lá e ficava usando uma zinha só Errei Errei Paixão Olha o livro assim mesmo Oi, Paixão Puxa, Paixão Puxa, Paixão Prova-me que me ama Vou te dar meu coração Oi, Paixão Puxa, Paixão Prova-me que me ama Vou te dar meu coração Por você, tô gambado O amor vira pouco Cada vez querendo mais É tão bonita Por que a gente faz O amor vira pouco Cada vez querendo mais Oi, Paixão Puxa, Paixão Puxa, Paixão Prova-me que me ama Vou te dar meu coração Oi, Paixão Puxa, Paixão Puxa, Paixão Prova-me que me ama Vou te dar meu coração Vamos pedir aqui Um lambadão aí Vamos arrochar agora, gente Vamos lá no fundo do baú Vamos lá no fundo do baú Pra você sair aqui Pra o Jessino cantar Beleza Quem nunca dançou O lambadão vai dançar hoje O nosso amigo Zé Dantas Eu vou levar aqui O sucesso Rapaz Ajeita aí Dê uma lua aí Uma live pra ir Alegre pro vídeo Vazinho, som Beleza Isso aí Isso aí vai pra todos os amigos Pra todos os amigos De Zé Dantas Tá bom? Isso aí E quero agradecer também Vocês aí que estão online Tá bom? Que estão aí Prestigiando Aqui Tantos Jessino Matheus Zé Dantas Tá bom? A gente tá aqui Pra se divertir A gente faz Pra gente brincar mesmo E pra divertir vocês aí Do outro lado Tá certo? Espero que estejam gostando Não sei como é que o som Tá saindo aí Do outro lado Mas aqui a gente tá tentando Fazer o melhor pra vocês Valeu E vai ter o lambadão agora Eu vou achar aqui Uma de acisão Uma de acisão Pra obar um lambadão Dá certo? Pronto Vamos botar uma de acisão Essa é boa Essa aqui é das antigas Olha o meu pesado que é boa Já tá saindo assim Novo Tá saindo nó Tá um pouco baixo Tá muito baixo Tá muito baixo É ouvido assim mesmo É ouvido assim mesmo É Vamos ajeitar aqui Enquanto eu vou aqui A sequência da música Vou dar aqui Uma natória Num gogó Mais ou menos assim É rapaz Mais ou menos assim Vamos lá E assim Dá um ré maior aí Um ré maior Um ré maior Ré maior Pode passar Pode passar Vai Pode passar Vai Você está acendo Vai E nessa paixão Da cabeça E nessa tristeza Bolha É isso aí Já não vai sentir Essa moçada Já não vale a pena chorar Segura, Nília Tempo perdido Amor, Luciene Amor, bandido Essa vai pra vocês, viu Essa, Luciene, Nília E na hora da história Você tem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis tirar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz E com a cabeça Me perigou Do seu jogo Do seu brinquedo Do seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tome seus braços Eu te faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ligar E esperando aqui O megacino Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Mais uma vez Vou ficar Esperando a sua vida Acreditei mais naquele amor Dei minha vida Pra ficar com ela Vamos embora Perfei promessa Foi o mel da flor Chuva de paixão Foi seu cobertor Eu pedi Eu pedi tudo Pra te seduzir Veio a minha rede Pra você dormir Eu acordei E caí na real Nem que era Um só De amor De carnaval Andorei aqui Todo meu Vindão Já sei Acordei A frente Em tudo De me proteger Estou aqui E levo Pra você Dei a minha vida Pra te expir Mas eu não sei Se as coisas Vão ficar assim Não sei que cada dia Eu fico mais Sofim Ao passo De coração Vou virando Sofim Dentro de mim Hoje eu esqueço Deço pra você Ficar Mas eu partire Que vou te procurar Esqueça Se inscreva E sacare O coração Pra você Já disse O ditado Onde a cabeça Não pensa Eu vou Vagam O pecado Já disse O ditado Onde a cabeça Não pensa Eu vou O pecado O pecado Vamos lá maior Lá maior Mais um assim Nós dois Viver de você Ficar pensando Nele Viver de você Viver chorando Por ele Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Assim Se lembra que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Fazer você Você Viver de você Viver de você Pegar no primeiro Avião Com o destino Uma felicidade Uma felicidade Pra mim É você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Liga pra ele Chore por ele Sempre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar E beber Avião Com o destino Uma felicidade Ele se dá Pra mim É você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Chore por ele Mais uma assim Bota uma rocha Uma rocha Lá maior Lá maior Segura lá maior Se o teu coração Está perdido Divido entre dois amores O meu coração Está batido Vamos ver Eu já não suporto Esse jogo Olha assim Não quero bolas Que me te dar Ó, viu? Ó, viu De uma vez A prova De fogo Quem é o melhor Pra sua vida Você decide Eu ou ele E quem será Que você gosta mais E me odeia Você é assim Você é assim Jogue a ser Só não quero Te pedir E você Me odeia E você Me odeia Não deixe Então eu tento 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 Tô fazendo som Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero ver você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso É melhor para mim eu sofrer do que o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer O grande amor se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor E aparecer E aparecer E assim não vai E assim não vai Matheus Ciclar Até hoje Até hoje eu penso em você Mas penso com você É melhor para mim não sofrer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho Eu vou levar muito tempo Eu tô indo embora Vai assim Puxa, puxa Puxa que vai Lá menor Lá menor Puxa, Tom, vai Arrocha no alvo e vai assim Gostou? 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 Obrigado. Vou ir embora Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Pois eu te destruí A minha vida Você que me chocou Meu coração me fez chorar E me deixou no peito Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mamãe já está lá fora Porque homem não chora Aí tem a parte da volta do homem Quando ele volta a mulher Segura, segura, vai Segura, segura Amor, quero voltar Peço pra me perdoar Eu peço Eu peço Por favor Eu peço Por favor Sei que estava errado Sai que mamá lá do lado E agora Estou E agora Estou Chorando Te pedindo Pra você Me perdoar Pedindo Pra você Eu vou voltar O homem O homem quando chora Fica Chora Sem parar Quem disse Que é mentira O homem chora O homem chora Joga as malas no chão E pede E pede O homem chora Joga a malas no chão E pede 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 Giacino, vamos levar o Giacino aqui, essa aqui, ó. Você vai levar o Giacino mais uma assim, Giacino. Você quer falar assim? Giacino, essa aqui, ó. Vamos levar você aqui. Embora. Vou pegar o violão aí, ó. Vamos lá. Ela tá abaixo, né? Sinto que você está dividida entre ele. Não sabe o que é melhor pra sua vida. Se ele ou ele. Vejo que está tão dividida. Vou ouvir se alguém Vai lhe perguntar o que mais te agrada Giacino, eu sei Eu já dei tudo pra entender O que me faz tão parecido assim como ele O que me falta que você procura nele O que eu tenho que ainda não Te dê Te digo, eu tô demais Quem mais se come O que mais sobe Quando você